Música Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês perfumes que eu recebi da MAC Decant do site MAC Decant www.macdecant.com.br cupom de desconto lá pra vocês comprarem LumaVip e gente, eles me mandaram vários perfumes da linha Fantasy, da Britney Spears eu não sei se são todos, porém tem bastante, ó trouxe aqui pra mostrar pra vocês o Fantasy Tradicional esses eu já conheci eu acho que esses eu não vou jogar a caixa fora, olha que lindo esse aqui é classificado como Eau de Parfum nossa, como bem protegido, olha gente, coisa mais linda grandão, 100ml não dá pra sentir nada porque ainda não foi borrifado ah, deixa eu mostrar os copinhos que eles me mandaram olha gente, que coisa linda todo personalizado com docinhos e tal, escrito Pink Sugar aqui ó, vários Pink Sugar, tá vendo? ó aqui, aqui escrito, aqui o perfume e aqui o meu nome, ó, que fofo esses copos vocês também conseguem comprar lá com eles, ó meu nome de novo e vários doces, porque será né gente? amo doce e esse aqui ó, Perfumola Traço Mida aí aqui vem vários perfumes muito legal, né? ó, eu recebi esses três esses três muito lindos tá, vamos lá aí eles me mandaram também Fantasy Stage Edition meu inglês tá bom pra caramba, né gente? é, inglês é igual é igual cozinhar, né? se você não ficar praticando você esquece tudo não é igual andar de bicicleta ai que fofura esse aqui é de 50ml olha achei meio praiano também deixa eu cheirar esse aqui eu tô com curiosidade borrifador é é rosinha nossa, achei mega parecido com o Fantasy Tradicional quase idêntico será que é o mesmo cheiro do Fantasy Tradicional? apareceu vamos ver o próximo Sunset Fantasy vou desabrir esse é de 50ml muita gente fala Luma, tira o celofone antes de gravar que o barulho irrita ai gente, eu esqueço são muitos recebidos que bom que um monte de gente fala pra mim que não se importa olha que lindo esse, gente wow, esse é bem bonito Sunset Fantasy não adianta ficar borrifando agora e falando o que eu achei apesar da curiosidade porque são muitos, né? eu vou testar e eu vou falando pra vocês por enquanto esses três ai eles me mandaram também o Hidden Fantasy a caixa é assim 100ml também e esse vermelhinho muito lindo, por sinal todos eles vêm com essa pedrinha e tal ó ai me mandaram esse aqui eu estou apaixonada, gente Rainbow Fantasy arco-íris olha essa caixa, gente uou muito lindo ai meu band-aid está saindo meu Deus não pode sair minha mão ainda está machucada a gente ainda não sabe machucado foi feio três semanas já e não cicatrizou ah, que lindo com certeza o mais lindo de todos mesmo sem ter visto os outros eu tenho certeza que esse é o mais lindo de todos gente olha isso coisa mais linda consegue perceber que é meio laranja ela vai ficando amarelado rosado roxo azul ai muito lindo esse aqui eu quero sentir agora parece frutal doce parece frutal doce gostei também do cheiro Miss Night Fantasy eu conheço olhem como é a caixa bem bonita também uma inscrita me ensinou que para tirar é só fazer assim só que quando a caixa é muito grande não dá certo ai tem que colocar aqui fazer uma forcinha para abrir a caixa vocês sempre me ensinam muitas coisas olha gente esse é lindo também azul esse aqui lembra demais o Bem Me Quer com Magia da Jiquiti quem quiser saber mais ou menos como é a fragrância parece até com esse ah, eles me mandaram esse aqui esse aqui eu tenho muita curiosidade é Circus Fantasy apesar de eu não gostar de circo porque eu tenho um pouco de dinheiro de pessoas fantasiadas mas eu fiquei curiosa sou meio desajeitada ai esse é bem lindinho também um azul meio perolado azul bebê nossa ai dá vontade de sentir todos mas não adianta se não está sentindo gente, com certeza eu não vou jogar essas caixas fora eu amei agora o próximo é esse aqui Fantasy Britney Spears in Bloom bem, esse aqui deve ser floral né pode deixar quando eu for fazer o vídeo com a resenha e tal eu mostro as caixinhas com calma ah, esse aqui não tem as pedrinhas não tem ele tem só flores e tal e não tem essas pedrinhas que tem na maioria dos outros acabei de perceber que nesse aqui também não tem pedrinha os dois não tem pedrinha é bonito o vidro mas senti bastante falta das pedrinhas aí tem também tem também esse aqui Island Fantasy é um dos mais comentados dizem que tem cheiro de melancinha né a caixa dele é gigante olha só bem maior do que a caixa dos outros e é ó é grande pra trás também e é a mesma quantidade né 100ml uau gente nossa uau olha eu amei esse aqui que parece rainbow parece arco-íris mas esse aqui também tá espetacular de lindo muito lindo nossa muito lindo minha cama tá na bagunça cheia de caixa deixa eu jogar pra lá opa achei que faltasse só mais um mas faltam dois falta esse aqui que é uma é Maui Fantasy gente como é que se fala isso Aloha From Havaí ah é da Havaí esse aqui eu também achei meio praiano né vamos lá não vai ter primeiras impressões porque acaba não sentindo ainda mais os fantasies que eles têm o DNA tradicional se a gente ficar sentindo tudo junto sem testar dá a sensação que é tudo igual então eu quero testar com calma só tô mostrando porque eu mostrei lá no Instagram pra quem não segue no Instagram é LumaServe o oficial e eu mostrei que eu recebi olha esse aqui também não tem pedrinhas ah não cara tem que ter pedrinhas pedrinhas são são tão lindas tem que ter pedrinha não é pelo menos eu gosto muito de pedras e por último agora é por último é agora é por último é esse aqui que é o Intimate Edition agora eu falei mais bonito em inglês né não sei se é assim que se fala mas soou mais bonito vamos ai gente a caixa é diferente das outras a caixa é gostosinha ó a Britney aqui toda linda vamos abrir todos eles vêm muito bem sabe seguros aqui na caixa ai olha gente que lindo esse aqui é todo branquinho muito lindo muito bonito então vamos lá vamos mostrar de novo um dois três lindos quatro cinco seis acho que são os mais lindos eu acho muito bonitinho esses degradê que bom que eu tô na cama né como é que você cai e não quebra ó mais três seis né vamos ver o próximo sete oito nove dez onze foram onze perfumes da Britney que eu recebi eu acho que são todos né gente eu acho que não ficou faltando nenhum não agora vamos para os decantes que eu vou mostrar que eu recebi eu recebi o decante do Be Delicious Golden Dolce Dolce Peony acho que não vou tirar aqui né ó gente vocês podem comprar decante lá na MAC Decante que aí vocês conhecem a fragrância e cada vidrinho desse não acaba super rápido pelo menos os que eu testei dá assim umas trinta borrifadas ou mais olha só vem o desenho do perfume que aí você sabe exatamente qual é ó essezinho aqui aí eles me mandaram também para conhecer The Kind Y Woman esse aqui eu não conheço esse daqui que é o Lanuitra Só é uma edição diferente é a Lopoli não tô conseguindo enxergar direito minha vista é péssima esse aqui que é o Dote Garden classificado como Eau de Parfum aí eles me mandaram ó vem nesse sacolinho tudo bonitinho lacradinho que aí antes de comprar o perfume grande vocês conseguem experimentar Burberry Herb Blossom não dá pra ver direito o vídeo do perfume porque é bem clarinho e esse aqui Be Tempted eu acho que eles mandaram mais mandaram vou mostrar aí tem esse aqui Be Delicious que é o que o pessoal fala que tem cheiro de maçã verde e tal esse aqui que é o Trilly não sei se é assim que se pronuncia aí me mandaram também The Kind Y deve ser New York não sei NY e água de joia ups água de joia e esse ah gente aí gente os decantes vem aqui dentro dessa caixinha de CD eles colocam aqui e é bem lindinho já tenho várias guardadas super bonitinho pra guardar até documento eles me mandaram também um perfume que vai ter disponível no site deles que é uma linha pros animais então eles me mandaram um pra Cloé pra minha gata que é seu perfume agora na versão patch ó deixa eu cheirar eu já tinha sentido antes tem aqueles típicos cheirinhos não ah gente eu não sei se é ele mas parece o nossa completamente é que tá dizendo que que é inspirado no La Vie não achei parecido sabe qual que me lembrou a dor tia Gabana deu ano será que eu não vejo escrito errado que pareceu mas como eu já senti vários cheiros né tem total chance de eu estar errada mas enfim é veio uma fragrância pra Cloé infelizmente La Vie bela não vou poder botar não vou poder botar na Cloé porque eu não gosto muito desse cheiro mas eu vi que eles tem uma linha até tipo pra deixar o o seu o seu pet mais calminho enfim muito legal Cloé é muito assustada né porque ela veio da rua eu adotei então ela é bem assustada quando a gente tá no local ela fica mas se a gente sair ela pode estar no sono mais gostoso que ela levanta e sai também então ela é bem agitadona se ela estiver super em paz se você espirrar ela sai correndo então eu super me interessei por essa linha deles pra deixar os bichinhos mais calminhos mais tranquilos mais seguros e aí parece que vai ter disponível lá no site da MAC Decante é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu amei receber tudo isso eu volto a testar e talvez eu faça vídeo de três em três enfim aí vocês me falem quais vocês querem saber primeiro espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram dá um joinha no vídeo se inscreva no canal até o próximo vídeo gente tchau tchau